Uma semana que movimentou o julho na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Coatipuru. Foi Dom Carlos que chegou para a visita pastoral, percorrendo comunidades e outros tantos diversos lugares da cidade, como capelas e instituições públicas, junto com Frei Flávio Oscar, para o Coatipuru. No domingo à tarde, em Boa Vista, Bispo e Frei encontraram os jovens. Foi um momento para diálogo, para escuta, para orientar e animar os jovens na caminhada. Os casais também tiveram um momento específico durante a visita, para partilhar os desafios de ser família. Presença certa de catequistas, que falaram dessa dupla jornada em casa e na igreja de catequizar. O Diálogo Franco preparou para a missa na comunidade de Boa Vista, Uma missa participativa, na tarde ensolarada da comunidade distrito de Coatipuru, e uma das mais belas comunidades do Nordeste paraense. Comunidade devota à Nossa Senhora da Conceição, Boa Vista celebrou uma bela missa, demonstrando uma fé viva. Quem acompanhou o Bispo durante estes dias, falou da relevância da visita pastoral. Foi maravilhoso a gente escutar tudo o que o Dom Carlos deixou para a gente na missa, a igreja encheu, graças a Deus. E é uma satisfação muito grande, mesmo de coração, eu digo mesmo para vocês. Olha, foi de grande revelância, foi de grande importância para nós católicos aqui desta comunidade, a vinda de Dom Carlos. Porque vocês sabem como não só aqui nesta comunidade, como em outros lugares, nós vivemos hoje no mundo das, podemos dizer, das drogas, das desigualdades. E esta visita do Dom Carlos só veio a somar para nós, católicos, de toda a nossa comunidade aqui. A missa de ação de graças em Boa Vista não encerrou a visita. De lá, bispo e freio foram celebrar na sede do município, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Coatipuru. Num lugar, ainda em obras, os fiéis celebraram esta evangelização que não se conclui, mas sempre necessita de mais passos, mais tijolos, mais um pouco. Nas mãos estendidas que acolheram o bispo, uma acolhida ainda mais importante e bela, Jesus Eucarístico. Com uma criança nos ombros, representando o povo, Dom Carlos encerrou a missa, abençoando a todos. Casal de catequistas, ela ainda na catequese, ele e hoje prefeito do município, falaram da visita. Foi uma semana de bênção, de catequese, agora o desafio é a palavra de hoje, o pastoreio, a gente pastorear principalmente as nossas crianças, os nossos jovens, enfim, a nossa, aliás, como um todo, também os nossos doentes. Então é um desafio, porque essa semana foi de visita, de alegria e agora ele vai e nós vamos ficar, dando continuidade juntamente com o nosso paro, o Frei Flávio. E a mensagem que ele nos deixa é exatamente essa, que desafio teremos sempre pela frente, mas a gente não pode cruzar os braços. Tem que ir em frente, tem que ir em busca, pegar nas mãos de Deus, contar com as orações e fazer orações para que Deus nos proteja nessa caminhada. É jogar para frente, como se diz. Então a visita do nosso bispo é razão de alegria, é motivo de felicidade. Frei Flávio expressou também a gratidão por esta terceira visita pastoral. E para nós é muito gratificante, né, esta sua presença como pastor, onde vem nos animar, nos orientar, né, e um pouco a gente também como paróquia, né, a gente vai avaliando a nossa caminhada pastoral, né, como estamos caminhando, né. Ou seja, muitas vezes precisamos parar para pensar, né, reavaliar esta nossa paróquia, como é que está a nossa caminhada com os casais, com os jovens. Então, Dom Carlos, com esta sua grande experiência pastoral, desde quando ele esteve lá em Viseu, ele nos orientou muito nesta visita, né, e dando-nos o rumo à direção, com as suas ideias, com as suas contribuições. Então, para nós como paróquia, cabe agora a nós levarmos o trabalho adiante esta grande missão que é árdua, mas gratificante. Dom Carlos ressaltou a intensidade destes dias de visita. Estamos encerrando mais uma visita pastoral na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em Coachipuru. Foram cinco dias intensos de encontro com o povo, com as comunidades, com as pastorais, num clima bem fraterno, com o Frei Flávio, que com toda a sua doçura vai pastoreando estes irmãos e irmãs que Deus lhe confia. Uma experiência bonita, comunidades que não são muito grandes, mas bem animadas. Certamente também aqui temos desafios, os jovens, os casais jovens, mas há tanta gente disposta a trabalhar, que já trabalha, há uma linda caminhada das pequenas comunidades e todo mundo já percebeu a importância de viver o amor fraterno com os irmãos, de caminhar junto, de partilhar a vida. Isso faz uma grande diferença. Eu levo comigo uma grande alegria e também uma grande esperança. Muitos jovens aqui da paróquia nestes dias, nesta semana, irão participar da 12ª Caminhada da Juventude, lá no Cocal do Atalaia. Eu vi que eles se prepararam muito bem. Eles, por isso, prometem de ser a força propulsora, aqueles que irão dinamizar depois o trabalho missionário com os jovens. Agradeço a acolhida de todos, o carinho e a atenção que eu recebi nestes dias e eu disse para eles que levo todos eles comigo na minha oração.